Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1. Lembrando que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia Metalúrgica e Engenharia de Minas. Certo? Bem, dando continuidade ao que foi dado na aula passada, na última videoaula anterior, chegamos a discutir e concluímos os conceitos básicos da cinemática escalar. Recapitulando aqui, falamos do conceito de deslocamento escalar, deslocamento escalar. Um outro conceito importante que foi mencionado foi a questão da velocidade instantânea. Velocidade, definição de velocidade dentro do contexto instantâneo. Não vou ficar toda hora escrevendo aqui instantâneo. E aí chegamos à conclusão de que a velocidade, ela é, por definição, dentro do contexto da instantaneidade, é a derivada da posição S em relação ao tempo, em função do tempo. Fazer aqui um negócio decente, né? De desce em função do tempo. Vimos também os conceitos de trajetória, posição, também vimos os conceitos de que? de aceleração e também, qual o conceito que ficou faltando. Deslocamento escalar, velocidade, trajetória, posição e aceleração. Enfim, agora falta escrever aqui, né? E aí definimos o que? Que a aceleração, ainda não vamos falar de vetor, a aceleração, ela é igual a quem? A derivada da velocidade em relação ao tempo, certo? Então, isso aqui é o conceito de aceleração instantânea e de velocidade instantânea, certo? Então, isso aqui foram os conceitos que foram abordados na aula anterior. E agora vamos tentar falar de uma outra coisa importante dentro da cinemática. Antes de falar disso, vamos tentar analisar algo mais profundo, né? Vamos tentar fazer uma abordagem que fuja um pouco do conceito clássico, né? A cinemática, pessoal, ela tem por natureza investigar, não é bem investigar, ela não está preocupada em saber a origem do movimento. O que é a origem do movimento? Ela não quer saber isso. Ela simplesmente quer ver como o movimento se comporta do ponto de vista desses parâmetros que vocês estão observando. Dentro do ponto de vista de posição, trajetória, deslocamento, velocidade e aceleração. Mas, ainda dentro desse contexto, utilizando os conceitos de posição, né? Os conceitos de posição, de aceleração e de velocidade, a gente consegue estabelecer, classificar, na verdade, dois principais movimentos. Ou tipos de movimentos, né? E são eles, né? O movimento uniforme, né? Que é caracterizado... Qual é a principal característica do movimento uniforme? A velocidade não depende do tempo, ela é constante. Ela é constante no tempo. E o outro movimento é o quê? O movimento uniforme variado, né? Uniforme variado. Que afirma o quê? Afirma que agora a velocidade depende do tempo. Ou seja, ela varia no tempo. Ela possui uma dependência temporal. Então, como construir, digamos assim, equações que consigam descrever um objeto ou uma partícula que estão dentro desse contexto, desses dois tipos de movimento. Então, aqui a gente faz o quê? Postulados, né? O postulado é o quê? É quando você parte de uma observação e, a partir daquela observação, você define uma propriedade, uma definição, né? Você estabelece uma definição daquele parâmetro que você está observando. Então, dentro do contexto do movimento uniforme, observa-se que a velocidade é constante no tempo. Então, isso aqui é como se fosse um postulado, uma definição, um teorema, certo? Então, para o movimento uniforme, o que a gente tem? Então, dentro do contexto do movimento uniforme, agora vamos colocar aqui, em vermelho, em amarelo. No movimento uniforme, movimento uniforme, verificamos o quê? Que a velocidade continua sendo derivada da posição. Aqui vou colocar ainda S, tá? Parece um 5 isso aqui, mas vou fazer um S de direita agora aqui. É a derivada da posição em relação ao quê? Em relação ao tempo. Continua sendo isso. O que é que eu vou fazer? Por exemplo, eu quero tentar construir, dentro desse contexto do movimento uniforme, uma lei, na verdade, uma lei. É uma equação que consiga descrever como que a posição vai variar em função do tempo. Certo? A partir do quê? A partir de uma informação inicial. Essa informação inicial, dentro de muitos problemas da física, a gente chama de condições iniciais. Certo? E aí a gente vai analisar ela com mais detalhes no decorrer desse vídeo. Então, o que é que eu vou fazer? Os matemáticos não gostam muito do que eu vou fazer, mas, dentro do contexto do nosso curso de física 1, eu vou dizer que isso aqui é uma simbologia, é uma simbologia em que isso quer dizer uma variação, uma variação da posição com o tempo. Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Eu vou escrever um ds, como sendo igual a quem? A velocidade que multiplica um dt, certo? Repare que eu continuo preservando a minha igualdade. Aqui eu tenho, do lado esquerdo, uma quantidade, mesmo que seja infinitesimal, uma variação muito pequena da posição, mas, ainda assim, é uma posição, uma variação de posição. Então, ainda assim, continua sendo o quê? Uma dimensão de espaço, uma dimensão de comprimento, certo? Então, esse s, na verdade, ele é o quê? É a posição. Então, qual é a dimensão de posição? Não vou nem falar dimensão. A unidade, a unidade aqui de s é o quê? É metro por segundo no sistema internacional. É metro, desculpa. É um metro no sistema internacional. Aqui, do lado direito, nessa igualdade, eu tenho velocidade que multiplica tempo, certo? Então, qual é a velocidade, a unidade de velocidade do sistema internacional? É metro por segundo, que multiplica tempo, dá metro. Então, opa, está batendo. Aqui, do lado esquerdo, eu tenho a mesma quantidade que tem unidade de metro, e aqui, do lado direito, também, eu tenho o produto de duas coisas que vai me dar uma unidade de metro, também. Certo? Então, ainda essa igualdade é verdadeira do ponto de vista físico. Então, o que eu vou fazer a partir daqui? Eu tenho essa posição ds, eu vou fazer aqui um pequeno pedaço dessa posição, certo? Uma coisa infinitesimal. E o que acontece? Eu tenho muitos, vamos supor que ele partiu daqui, ó, da posição a, que é a origem, ou uma posição inicial, um sa, por exemplo. Certo? E aí, ele vem, né, dentro desse contexto aqui, né, eu tenho vários, aqui é como se fosse um eixo, né, estou colocando aqui pontilhado, um eixo s, não vou colocar x por enquanto, o x vai ser só depois. E aí, eu vou somar esses pequenos ds dentro de um o quê? De um intervalo dt. Para quê? Para que eu tenha o quê? Uma certa quantidade, né, total. Mas vamos supor que eu saio daqui desse a até, sei lá, um ponto b, por exemplo. Um ponto b aqui. Eu vou ter o quê? Um s total associado a isso, mas aqui eu vou chamar sb. Certo? Então, eu estou saindo de um caráter, certo? De um intervalo muito pequeno para um intervalo muito grande. Da mesma forma que a posição é assim, eu vou ter a mesma coisa o quê? Para o tempo. E como que vai ser, digamos assim, essa translação do a até b dentro de um contexto de um espaço maior? Certo? De uma variação de espaço maior. Obviamente, eu vou ter o quê? Que fazer uma soma também dos pequenos intervalos de tempo multiplicado por quê? Pela velocidade. Então, essa soma infinitesimal, que vai ser no limite quando Δs tender a um número maior, a um número grande, né? Isso vai virar uma integral. Então, eu tenho que fazer uma integral dessa expressão aqui em amarelo. Então, eu vou ter uma integral de uma posição inicial, que eu vou colocar s₀, até uma posição final s, ds. Isso vai ser igual a uma integral de um tempo inicial t₀ até um tempo final t, ou um tempo genérico t maior que zero, que multiplica a velocidade vezes dt, certo? Como estamos falando de um movimento uniforme, a velocidade é constante, certo? Ela não depende do tempo. Ela não depende do tempo. Ela não varia com o tempo, certo? Então, se ela não varia com o tempo, essa velocidade não possui dependência de t. Ela é uma constante em relação ao tempo. Então, ela pode sair dessa integral. Então, consequentemente, quando eu integrar o lado esquerdo, o que vai acontecer? Eu vou ter um s, aplicado a um limite de integração de s até s final. Isso tem que ser igual a um v, que multiplica quem? Um t, limite de integração t₀ até t, certo? Por conveniência, vamos dizer que quando o movimento se originou, o meu tempo inicial era zero. Então, eu vou ter o quê? s menos s₀, aplicando o limite de integração, né? Isso vai me dar uma velocidade que multiplica o tempo. Consequentemente, se eu isolar o s, eu vou ter o quê? Que a minha posição, agora, em função do tempo, é quem? É uma posição inicial, certo? É uma posição inicial mais a velocidade que multiplica o tempo. Lembrando que essa velocidade é uma constante, ela não muda com o tempo. Essa aqui é aquela expressão que vimos lá no ensino médio, que é a posição, função, horário da posição em função do tempo, né? E isso dentro do contexto do movimento uniforme. Note que, repare o seguinte, s₀ é uma constante, o v é uma constante, porque não depende do tempo. Se eu pegar essa expressão aqui e derivar novamente em relação ao tempo, aqui, ó, o ds dt, se eu fizer a derivada disso aqui, eu vou ter o quê? v novamente, certo? Porque s₀ é a constante, derivada de constante é zero, a derivada de t em relação a t é 1. E o v é uma constante, não é derivada, sai fora da derivada. Então, fica v. Agora, uma coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte, o fato da velocidade ser constante dentro de um movimento uniforme, isso implica o quê? Que a minha função, posição, minha função temporal da posição é o quê? É linear. Certo? Se a velocidade for negativa, a posição decresce com o tempo. Se a minha velocidade for positiva, a minha função cresce com o tempo. Certo, pessoal? Então, isso foi dentro do contexto do movimento uniforme, certo? Tem aceleração no movimento uniforme? Não, não tem aceleração no movimento uniforme. Por quê? Porque a velocidade é constante. Agora, se formos para o movimento, um movimento uniforme variado. Dentro do contexto do movimento uniforme variado, eu tenho que ter a premissa básica de quê? Que a aceleração é o quê? É uma constante. Se a aceleração é constante, isso significa o quê? Que a velocidade não depende do tempo. Perdão, que a velocidade varia no tempo. Corrigindo, a velocidade varia no tempo. Certo? Então, aqui é essa premissa que eu coloquei aqui em cima. Movimento uniforme variado, velocidade depende do tempo. Então, aqui vamos verificar o quê? A presença de um parâmetro, que a gente chama de aceleração, que é o quê? É uma definição que tem como objetivo quantificar essa variação da velocidade no tempo. Então, sempre dentro do contexto infinitesimal, de um intervalo de tempo muito pequeno, ou seja, dentro do contexto da instantaneidade, a aceleração, ela é definida como sendo a derivada da velocidade em relação ao quê? Ao tempo. O que é que eu vou fazer? O mesmo raciocínio que eu fiz antes, eu vou fazer aqui. Eu vou reescrever dv é igual a quem? É a aceleração que multiplica dt. Certo? Essa expressão aqui, eu vou integrar ela dentro de um contexto de uma velocidade inicial até uma velocidade final, genérica, v, e dentro de um contexto de um tempo inicial até um tempo t também maior que zero. Certo? Não nulo. Então, como vai ficar isso? Eu vou fazer uma integral de uma velocidade inicial até uma velocidade final a uma velocidade v qualquer, diferente de z, maior que v zero. Certo? Diferente de v zero, na verdade. dv. Isso tem que ser igual a quem? Isso tem que ser igual a quem? Isso tem que ser igual a uma integral do tempo zero. Vamos colocar zero por conveniência, né? zero a t que multiplica a dt. Ao fazer essas integrais, eu vou ter o quê? v menos v zero igual a quem? A aceleração é constante, então, ela passa fora da integral e aí eu vou ter um a que multiplica t. Então, finalmente, eu vou ter que a velocidade em função do tempo é o quê? Uma velocidade inicial, certo? Ela pode ser diferente de zero ou zero, certo? Mais a aceleração que multiplica o tempo. Isso aqui também é uma outra expressão que vimos lá no ensino médio, certo? Veja bem, isso aqui é um movimento uniforme variado. Então, se eu tenho uma velocidade que muda com o tempo, isso quer dizer também que eu tenho uma lei ou uma equação que rege o movimento da posição em função do tempo. Agora, precisamos descobrir que lei, que equação é essa que rege a posição em função do tempo. Então, essa expressão aqui, ela vai ser fundamental para darmos a continuidade do nosso problema, né? Eu descobri como que o v varia em função do tempo. Agora, eu quero descobrir como que a posição varia em função do tempo dentro do contexto do movimento uniforme variado. Então, agora, eu tenho que descobrir como que S varia em função do tempo, certo? Pois bem, vamos recorrer à definição de velocidade. Velocidade, independente ou não de qual seja o movimento, vai ser o quê? A derivada de quê? Da posição em relação o quê? Em relação ao tempo. certo? Derivada temporal. Vou fazer o quê? Vou pegar este termo aqui e vou substituir aqui no conceito de velocidade, não da velocidade inicial, do v, certo? Então, como é que vai ficar a expressão? Vai ficar ds, dt, igual a uma constante que está relacionada com a velocidade inicial, que é a velocidade inicial, mais a aceleração que multiplica o tempo, certo? Vou passar este dt multiplicando tudo aqui do lado direito e aí eu chego à relação de que ds é igual a v₀ dt mais at que multiplica dt. o que eu tenho que fazer para sair do mundo infinitesimal para o mundo macroscópico, digamos assim, para quantidades maiores do que o conceito de infinitesimal. eu tenho que fazer uma integração. Então, novamente, a gente vai fazer uma integração. Então, eu vou ter que integrar essa equação. Então, vai ficar uma integral de uma posição inicial s até uma posição s genérica, diferente de s₀, certo? ds. Isso é igual ao v₀ é uma constante, ela não depende do tempo, certo? É um parâmetro constante. Então, a gente já pode colocar ela para fora da integral. Então, você vai ter uma integral de zero até t, dt, a aceleração do mesmo jeito, a aceleração é constante, estamos falando de um movimento uniforme variado. Então, eu tenho uma aceleração que multiplica zero até t, o t eu não posso sair, porque é o parâmetro independente, que multiplica dt. certo? Então, eu fiz uma integração de uma soma, a soma, a integral de uma soma é a soma das integrais, já coloquei dessa forma aqui. E aí, fazendo a integração dessa equação, isso aqui é uma equação integral, bem simples de resolvida, então, é só fazer a integração das integrais que estão aqui presentes, então, você vai ter um s menos um s zero, isso é igual a um v zero que multiplica t, aí você vai ter a integral de zero a t de t dt, t, integral de t dt é o que? é t ao quadrado sobre 2, certo? Aplicando o limite de integração, é t ao quadrado sobre 2. Então, finalmente, a gente chega à expressão de que a posição em função do tempo ela é igual que a uma posição inicial mais uma velocidade inicial que multiplica o tempo, certo? Mais uma aceleração divididos por 2 que multiplica o tempo ao quadrado, certo? Então, essa aqui é uma relação muito importante porque é ela que vai descrever como que a posição de um determinado objeto ou partícula vai se comportar dentro do contexto do movimento uniforme variado. Repare que a aceleração está presente tanto no caso da posição quanto no caso da velocidade, certo? Ela é um parâmetro importante, ok? A velocidade vai crescer linearmente com o tempo e a posição vai crescer o que? Quadraticamente com o tempo, certo? fica como exercício para vocês fazerem o seguinte problema, derivem, façam a derivada de S em relação ao tempo e depois o resultado que vocês obtiverem derivem novamente em relação ao tempo para ver o que vocês vão encontrar. Fica aí o desafio. Bem, pessoal, então, estabelecemos aqui as equações, certo? Da posição em função do tempo e da velocidade em função do tempo para o caso do movimento uniforme variado. E aqui é a equação da posição em função do tempo para o caso do movimento uniforme, certo? Repare que em todas as equações, independente de qual seja o movimento, se é uniforme variado ou se é uniforme, você tem uma dependência temporal, certo? Existe, né? Aqui, né? Podemos observar uma dependência temporal. Isso não, isso é bom e ao mesmo tempo é ruim, porque se eu não tiver como medir o tempo, como é que eu faço para resolver esse problema? Certo? Essa é a pergunta a ser feita. E agora, se eu não tenho, se eu não tenho, como medir o tempo, como que eu resolvo para determinar agora, por exemplo, a minha velocidade no caso do contexto de um movimento uniforme variado? Certo? aí a gente tem que partir da premissa da seguinte questão, né? Por exemplo, no movimento, né? No movimento, vou colocar em sigla, uniforme variado, aqui é um U, tá? Parece um V, então vamos apagar aqui. do movimento uniforme variado, eu tenho o que? Velocidade é constante? Não, a velocidade muda com o tempo, então a posição também vai mudar com o tempo. Então perceba o seguinte, eu tenho uma velocidade, certo? Que depende do tempo, e eu tenho o que? uma posição que também depende do tempo, né? Mas existe uma propriedade que não depende do tempo, que é o que? Que é a aceleração, um parâmetro, né? Um parâmetro cinemático que não depende do tempo, que é a aceleração. Então, pessoal, veja bem, eu preciso agora estabelecer uma relação em que o tempo não esteja mais presente, certo? E vocês já viram essa relação lá no ensino médio de vocês, né? Quem aí está com a mente mais fresca, né? Em relação ao tempo de conclusão do ensino médio, vai lembrar do que eu estou falando, que é o que? A equação de Torricieri, certo? Então a gente vai mostrar ela aqui agora como se obtém a equação de Torricieri. Eu vou fazer de duas formas, uma de forma bruta, né? No braço, e outra de forma usando derivação implícita, com regra da cadeia. Primeiramente, vamos pensar da seguinte forma. O que eu tenho aqui? Quais são as equações que eu tenho dentro do contexto do movimento uniforme variado? Eu tenho S, certo? É igual a S0 mais V0T mais a aceleração dividido por 2 elevado ao quadrado, certo? E eu tenho que a velocidade é quem? É a velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o tempo. Bem, o que eu preciso fazer para poder eliminar o tempo nesse contexto aqui? Nesse contexto aqui, eu vou utilizar a equação da velocidade, vou isolar o tempo e vou chegar nessa relação aqui. Então, eu tenho que o tempo vai ser quem? Vai ser V menos V0, abre parênteses, isso aqui dividido pela aceleração. então, eu vou pegar esse termo aqui que eu vou chamar de A, essa expressão aqui eu vou chamar de B e vou substituir A em B. Onde tem tempo, aqui na expressão da posição, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o tempo, essa relação aqui que é o A. Isso vai me gerar o quê? O seguinte resultado, eu vou ter um S, igual a S0 mais um V0 que multiplica T, só que agora o T a gente já sabe quem é, aqui vai ficar uma aceleração embaixo e aqui eu vou ter V menos V0, certo? Mais quem? Uma aceleração divididos por 2, certo? Multiplicados por T ao quadrado, ok? Aí, quem é o T ao quadrado? O T ao quadrado é esse termo aqui, que é o A. Então, aí eu vou ter um V menos um V0 elevado ao quadrado divididos por quê? Por A ao quadrado. De cara, a gente já pode fazer esse corte aqui, ó, esse A aqui morre com esse quadrado aqui embaixo. E aí, consequentemente, eu vou ter o quê? Vou reescrever aqui do lado, ó, eu vou ter, vou diminuir aqui o zoom. Pronto, ficou melhor, 34%. Aí, eu vou escrever aqui, ó, eu tenho um S, um vermelho, né? Aí, eu vou ter um S0 mais um V0 sobre A que multiplica V menos V0 mais o quê? O que eu vou ter aqui? Um meio, né? Sobre 2A, é 1 sobre 2A, na verdade, que multiplica V menos V0 ao quadrado. Ok? Vou fazer essa propriedade de multiplicativo aqui. Depois, a gente tira o MMC. Vamos fazer essa multiplicação aqui. S. Eu vou passar o S0 para o lado esquerdo. Então, é S menos S0. Aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter V, V0 sobre A menos V0 ao quadrado sobre A mais quem? V ao quadrado sobre 2A menos 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 duas vezes V V0 sobre 2A certo? Mais V0 ao quadrado sobre 2A. Ok? Certo? Aí, repare o seguinte. Eu vou reescrever e continuar S menos S0. A gente vai colocar agora como sendo um ΔS isso aqui, né? Porque aqui tem uma posição final menos a posição inicial. Isso aqui vai ser o deslocamento escalar. ΔS. Aí, reparem, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar em evidência. Então, eu vou ficar V, V0 menos V0 ao quadrado. esse termo todo aqui divididos por A. E aí, vai ficar o que aqui agora? Vai ficar o seguinte. Mais V ao quadrado mais V0 ao quadrado menos 2V V0 divididos por 2A. 2A. Aí sim, agora eu faço o que a gente aprendeu lá na aula da Tietê Teteia lá de matemática que é o que? É o MMC. Então, o MMC entre A e 2A é 2A. Então, aqui vai ser 2A. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho que multiplicar por 2 e aqui eu tenho que multiplicar por 1. Certo? Então, todo o numerador vai ser multiplicado por 2 aqui em cima. Então, eu vou ter 2V0V menos 2V0 ao quadrado. Certo? mais V ao quadrado mais V0 ao quadrado menos 2V V0. Repare, esse termo aqui cancelou com esse termo aqui na hora de somar. E aí, menos 2V0 com mais V0 ao quadrado dá menos V0 ao quadrado. Ok? Então, a gente reescreve aqui embaixo ΔS é igual a V ao quadrado menos V0 ao quadrado divididos por quem? Divididos por 2A. Ok? E aí, finalmente, a gente chega à famosa equação de Torritieri que diz o seguinte, olha, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração que multiplica a variação da posição ou deslocamento escalar. Certo? Isso aqui é a famosa equação de Torritieri. equação de Torritieri. Acho que eu escrevi certo. Enfim, se tiver errado, depois vocês me corrijam aí nos comentários. Pois bem, chega-se a essa relação que é uma relação clássica da cinemática, né? onde ela descreve como que eu posso obter a velocidade em função somente da aceleração, da variação da posição, ou seja, do deslocamento escalar e da velocidade inicial que ela vier a ter. Certo? Repare que não existe a dependência temporal agora. O tempo não está mais presente aqui nessa relação. Pergunta, será que isso vale também para o movimento uniforme? qual é a principal característica do movimento uniforme? A aceleração é o que? É zero. Eu não tenho aceleração no movimento uniforme, por quê? Porque não há variação de velocidade. Se eu, no lugar do A, coloco um zero ali, o que eu chego à conclusão? De que V é igual a V zero. Ou seja, a própria velocidade não vai mudar com o tempo. Ela continuará sendo aquela mesma velocidade inicial que vocês observaram no início do movimento. certo? Então, essa equação é satisfatória tanto para descrever a velocidade no contexto de um movimento uniforme variado quanto no contexto de um movimento uniforme. Ok, pessoal? Bem, chegou essa primeira forma de se chegar na equação de Torritier. Existe uma outra forma, eu vou falar aqui rapidamente, mas eu vou repetir ela depois, quando a gente for falar de derivação e velocidade dependente do tempo, da posição. Agora, minha velocidade não tem uma dependência da posição, ela tem uma dependência do tempo. A minha velocidade não tem uma dependência do tempo, ela tem uma dependência da posição, que é esse caso aqui. Certo? Bem, sem muito detalhismo, muito preciosismo, eu vou supor a seguinte situação, eu tenho que a minha aceleração é a segunda forma como obter a equação de Torritier. Essa aqui foi a primeira, agora é a segunda. Eu sei que a aceleração é o quê? É a derivada da velocidade em relação ao tempo, não é isso? Certo? Mas agora, eu quero que a minha velocidade seja uma função que dependa da posição, não do tempo, porque eu quero encontrar uma relação em que eu não tenha dependência temporal. Certo? Então, eu vou de forma arbitrária dizer que minha velocidade não depende da posição, ou não depende do tempo, ela depende da posição. Porém, não tem como eu dizer o contrário. eu não posso dizer que a minha posição depende da velocidade. Matematicamente até é possível, mas fisicamente isso não faz sentido, porque você constrói a velocidade a partir da variação da posição, não o contrário. Então, ainda assim, a minha posição, aqui eu reparei que eu coloquei x, né? Vamos colocar um s. o x vai ser depois, quando a gente for falar lá na parte de vetorial. Certo? Então, aqui eu vou ter um s que continuará sendo uma função do tempo. Ok? Então, a gente pode reescrever essa definição de aceleração da seguinte forma, eu tenho uma derivada, certo? da velocidade em relação à posição s, que multiplica a derivada da posição s em relação ao tempo, certo? Isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi aqui. Repare que aqui, em termos de unidade, eu tenho metro por segundo dividido por metro, isso vai dar segundo a menos um, certo? Eu tenho metro por segundo dividido por metro, então, essa unidade aqui é segunda menos um, e aqui eu tenho o quê? Eu tenho metro dividido por quê? Por tempo, então, é metro por segundo, então, metro por segundo, que multiplica a segunda menos um, vai dar metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração, certo? certo? Então, essa relação aqui, certo? É uma forma de você fazer, é como se eu tivesse uma derivação implícita, ou, ou, também podemos dizer que como se fosse uma regra da cadeia aqui, disfarçada, certo? Então, quem é o DVDS, certo? Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho que a aceleração é o DVDS que multiplica o DSDT, né? Estou repetindo o que eu acabei de escrever aqui, mas, eu sei que, por definição, esse termo aqui, esse camarada aqui, ele é quem? É o conceito de velocidade, a velocidade é a derivada temporal da posição, então, eu vou substituir ele, então, eu vou ter o que? Que a aceleração é quem? É a derivada da velocidade em relação à posição que multiplica a velocidade, olha só, então, o que eu vou fazer agora? eu vou passar o DS multiplicando o A e aí, eu reescrivo VDV é igual a A DS. Vou fazer a integração, ou seja, eu vou integrar de uma velocidade inicial até uma velocidade final e aqui, eu vou integrar de uma posição inicial até uma posição a aceleração S. A aceleração aqui, ela é o que? Constante, porque eu estou falando do movimento o que? Aqui em cima, ó, movimento o que? O movimento uniforme. é o contexto do movimento uniforme, uniforme variado, certo? Então, dentro do contexto do movimento uniforme variado, a aceleração é o que? É nula, né? Perdão, desculpe, a aceleração é o que? É uma constante. Então, o que vai acontecer? Essa integral do lado esquerdo vai ficar o que? V ao quadrado sobre 2 dentro do contexto do limite de integração V0 até V igual à aceleração que multiplica a integral de dS de S até S0 até S, que é o próprio dS, né? Que é S menos S0 é dS. E aqui, se a gente for duplicar o limite de integração, isso vai ser o que? V ao quadrado sobre 2 menos V0 ao quadrado sobre 2. Isso é igual a A vezes delta S. Isso implica o que? Aqui eu vou ter como se fosse V menos V0 dividido por 2, então, passo 2 multiplicando aqui. E aí, eu vou ter o que? Que V ao quadrado menos V0 ao quadrado é igual a 2A delta S. E, finalmente, a gente chega ao resultado que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração que multiplica delta S. Ou seja, é a mesma relação que a gente obteve anteriormente. Certo? É a mesma relação aqui, ó, que a gente obteve da equação anterior. Fizemos isso aqui em duas linhas. Podia ter feito um pouco menos, né? Sem ter toda aquela manipulação algébrica. Certo? aqui foi a álgebra. Aqui, unicamente, utilizei com o, digamos assim, a matemática utilizada aqui foi o algebrismo. E aqui, usei o conceito de cálculo. Certo? Ok, pessoal? Então, aqui, finalizamos a nossa videoaula aqui. Certo? Nas próximas videoaulas, agora a gente vai atacar o problema do ponto de vista vetorial. Ok, pessoal? Então, um abraço e a gente se vê até a próxima aula. Tchau. Tchau.